Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa oração! Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigada por cuidar de cada criança, de cada família e da nossa escola. Cuide e proteja a tia Miriam, a tia Fafá, as profs. Que tenhamos uma tarde repleta de amor, alegria e felicidade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém! Vamos para a nossa aula, galera! E aí, galerinha! Ontem nós contamos uma história muito linda, né, profigida? Do Semeador, galera! E quem assistiu? Ah, muito legal a história, né, profigida? Tava linda a história, muito linda! E hoje, a profigida e a profitará fazer uma música para vocês, galera, do Semeador! Vamos lá assistir com a profis! Vamos cantar e dançar a rap em tudo no meio da sala! O volume bem alto, prof! E vamos dançar! Vamos lá! Vamos dançar, vem! Vem, galera! Vamos! 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 Cementinha para a terra cultivar Sou, 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 sou o passarinho Deixar a cementinha para a terra cultivar E esse é o seu dedo E ele é, ele é, ele é Tudo bem, tudo bem, tudo bem E a gente vai fazer a minha E a gente vai fazer o meu amor Um sol, um sol, um sol, um sol, um sol Minha cementinha foi ele que seicou Um sol, um sol, um sol que seicou E a gente vai fazer o meu amor Minha cementinha levou o meu amor E não sem medo, não sou nem boa terra Eu tinha que iria a noite, eu sei ficar Depois de um pouco, vamos tomar E o semelhador, então pode se alegar Tum, 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 o seu coraçãozinho É a boa terra pra semente florescer Tum, 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 Jesus não dá semente Mas são frutos e vidas que levam vocês verem Tum, 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 o seu coraçãozinho É a boa terra pra semente florescer Tum, 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 Jesus não dá semente Mas são frutos e vidas que levam vocês verem Que música legal, prof, eu amei E vocês viram a florzinha que apareceu? Porque a prof cultivou com o quê? Com amor Olha como ela ficou linda Pessoal, olha a florzinha Que a prof está engravidou, gente Que lindo E prof diz, o quê que vai ir para a casa dos seus amigos? Vai ter uma surpresa O que será que nós vamos fazer? Vamos pensar Eu tive uma ideia O que tu acha, prof, deles criarem uma máscara de flor? Eu acho muito legal, galera Nessa aula vocês podem botar brilho Podem fazer com lápis, com giz de cera, com tinta, com papel picado Com o que eles quiserem, né? Não precisa Usem muita imaginação de vocês Porque dentro do coração de vocês Vocês já são o amor de Deus Vocês já são o amor do pai e da mãe E vamos botar na máscara toda a nossa criatividade E o que vocês precisam fazer para a gente ver, prof? Vocês precisam registrar, galera Isso mesmo Peça para a mamãe e para o papai Registrarem e mandarem para a tia Galina Para ela mandar para a prof diz e para a prof dinar Combinado, galerinha? Vão ficar lindas essas flores no nosso jardim Um beijão